Oi pessoas, tudo bem com vocês? Bom, tô meio sumidinha que eu sei, eu não vou ficar me desculpando Eu falo sempre isso lá no blog e no fim eu sempre acabo me desculpando Eu adoraria conseguir colocar mais vídeos pra vocês e tal, não sei o que Mas eu não vou ficar falando sobre isso pra não baixar o clima aqui Que eu tô animada hoje Tô animada, quero falar Não, não vou falar muito também, senão vocês não voltam mais, né? Pessoal, né? Fala pra caralho Bom, hoje a gente tem aqui mais um videozinho do grupo Unindo Ideias Vocês já sabem, é só entrar aqui embaixo na caixinha de informações, no box aqui embaixo Que vai ter o link dos canais de todas as meninas que participam do grupo E que também fizeram videozinhos com o tema, com o mesmo tema, certo? E o tema esse mês é Outubro Rosa Todo ano eu faço questão de participar dessa campanha com o blog Então o blog tem seis anos, se eu não me engano desde o primeiro ano Durante o mês de Outubro eu posto muito mais coisas rosas No caso do blog Unhas Pra incentivar Ah, mas como uma unha rosa pode ajudar? Não é a unha, sabe gente? É a campanha no geral Então assim, você vai andar por São Paulo, pelo Rio Você sabe, o Cristo, ele fica com... Lá no Rio, ele fica com as luzes todas rosas Vários monumentos aqui em São Paulo também ficam Então você passa a noite nos monumentos, tá tudo cor de rosa E assim, qual que é a intenção? Pô, a pessoa bate o olho lá Cor de rosa, Outubro Rosa Câncer de mama Me cuidar Essa é a ideia, entendeu? É se tocar Literalmente Se tocar, pegar nos peitos, entendeu gente? Pega nos seus peitos Gente, vocês não vão acreditar que tem mulher que não se encosta Tem mulher que não mexe na pepeca, não mexe nos peitos Gente, é seu corpo, cara É seu corpo E a única pessoa que pode cuidar do seu corpo é você É simples assim Essa é a ideia da campanha Ah, mas tá batido, todo mundo fala disso Não, não tá Não tá porque vocês vão ficar besta em saber quantas pessoas ainda morrem Pelo simples fato de não se tocar Não enxergar Poxa, isso aqui tá estranho, eu vou ir ver já Não, tipo assim Isso aqui tá estranho amanhã, depois, daqui um ano eu vou ver E aí é tarde, tá? O câncer é uma doença muito triste, gente Sabe? E é como eu costumo dizer Se você pode evitar, por que não? Né? Então Vamos cuidar, meninas Certo? E aqui no canal Lá no blog eu puxo unhas rosas Aqui eu vim falar sobre esmaltes e batons cor de rosa Que estou, inclusive, usando Aqui eu gosto bastante Na verdade eu peguei os meus três batons preferidos E os meus três esmaltes preferidos Cor de rosa Pra mostrar pra vocês Pra falar pra vocês Então eu vou começar pelos batons Certo? Tem aqui três batonzinhos Lá no blog eu vou deixar o link aqui embaixo Então vai estar aqui embaixo escrito assim, ó Post no blog E o link, certo? É só ir lá e fazer tuf E você vai lá no blog Vai ter foto dos batons, certo? Porque eu não fiz videozinho dos batons Porque eu acho que eu tô com a cara meio peluda pra fazer vídeo Nas fotos a gente disfarça Mentira, eu não sei usar Photoshop Cala a boca, Giovana Não, não cala, você tem que terminar o vídeo Ah! Meu Deus É isso que dá gravar vídeo pra vocês sozinho Bom, enfim Vamos lá O primeiro batom que eu vou mostrar pra vocês Que eu vou falar Que eu gosto bastante É o Gaia Da Pausa para Feminices Que é da Bruna Tavares T-Blogs Se você quiser comprar T-Blogs Joga aí no Google Ele é um rosa antigo Se é que eu posso falar isso Então ele é um nude rosado Um rosa antigo Pra quem me acompanha no blog Sabe que eu tenho uma certa dificuldade Em definir cores Mas é isso E ele é aquela cor assim Perfeita pro dia a dia Inclusive dos batons da Bruna Tavares Que eu tenho É o meu predileto Então ele é o que fixa melhor Ele é o que dura mais na minha boca Eu amo esse batom E é claro Ele tem o nome da minha gatinha Que vocês cansaram de ver por aqui Já que é a Gaia Eu tinha que comprar esse batom Né gente Óbvio O outro batom que vocês vão ver É o rosa dilly Da quem disse Berenice Que já é um outro tom de rosa É um rosa tipo PAM Cheguei Tipo E meu Não tem o que falar Eu acho que Ainda no momento Aqui no Brasil Quem disse Berenice É um dos melhores batons líquidos Que tem Mate Vale super a pena Mas ele é meio caro Meu compra Compra que você não vai se arrepender Sério Eu tenho o vali E ele já tá quase acabando Porque eu amo aquele batom Eu amo esse aqui também Ele já tá bem usado também E é esse outro rosa O rosa que eu estou usando É um tonzinho de rosa bem fofes Que é da Impala É cor 3 Que é aquele da Sandy Sabe Eu mostrei lá no blog Já a resenha completa Mas eu vou colocar a foto dele Mesmo assim Tipo de hoje Não vou pegar a foto do outro post Podia Mas não peguei Tirei hoje também E é o que eu tô usando aqui pro vídeo Ele é muito fofo Eu gostei muito desse tom Dessa cor Acho que é um dos meus prediletos Dessa coleção da Sandy Sobre os esmaltes Eu vou começar com o esmalte Os esmaltes, gente Eu fiz aquele videozinho da unha, sabe É a primeira vez que eu faço Eu não gosto muito Tipo resenha em vídeo Eu não gosto muito Mas eu fiz pra vocês terem uma ideia Mas também vai ter foto lá no blog Post aqui embaixo Ou link do post aqui embaixo O primeiro que eu vou mostrar Ele fica muito, muito Tipo Parecido com a cor Bobia Ele é até mais parecido Com a própria cor que a Impala lançou Pra ser conjuntinho Com esse batom da Sandy É esse da Dedo de Moça Ele chama Leandra Se eu não me engano É Leandra Ele é muito bonitinho Essa marca é muito boa Esse tom de esmalte me agrada Ele me lembra um pouquinho O Rio Doce da Impala lá atrás Que eu gostava de usar É uma cor linda Eu realmente gosto muito E meu, essa marca de esmalte Me surpreendeu Eles tem a versão comum E essa aqui é a versão Trifri Pra quem é alérgico No meu caso, né E essa cor é linda Linda de morrer Eu amei essa cor O próximo esmalte que eu vou mostrar É também um outro tom de rosa Que é da Alta Moda Eu nunca sei como eu falo o nome dessa marca Se eu falo Alta Moda É Ou Alfa Parf Né Tipo, pra falar do esmalte Né Eu sei que Alfa Parf é a linha deles Eu acho que Alta Moda E Alta Moda não é só do esmalte Porque tem outros produtos também Então eu nunca sei Então é Alfa Parf, Alta Moda Tudo junto É o Rosa Flower Gente Vocês vão ver aí na imagenzinha É muito brilho com esmalte só E cobre com uma camada Esse esmalte é tipo perfeição na terra Eu amo essa marca Por mim eu tinha todos os esmaltes dessa marca É muito bom E é Trifria Eu posso usar sem medo nenhum Não me dá nenhuma alergia Eu super adoro esse esmalte Sério E é um tom de rosa maravilhoso também Eu gosto É claro que por último Mas não menos importante Tinha que ter um holográfico Né gente Pô Eu sou a deusa do holográfico Se eu pudesse Eu me banhava em Spectra Flare Né Que é o bagulhinho que faz ficar com esse efeito holográfico E eu escolhi esse da La Femme Que chama Poderosa Inclusive eu achei o nome providencial Pro vídeo de hoje Sejamos poderosas Vamos nos cuidar Por favor Né Então vocês vão ver aí na imagenzinha Não vai dar pra ver muita holografia dele Porque não tem sol Eu tô Como sempre Gravo a noite aqui É difícil pegar um dia de sol E ele é muito lindo A holografia dele não é assim Aquele pan Tipo os jades Que é uma marca de esmalte também Com uma holografia top Mas ele tem uma holografia muito fofa Ele tem uma holografia delicada Sutil E meu Esse esmalte é muito perfeito Pra passar também Sabe Seca rápida É fácil de passar Duas camadinhas ele cobre super bem Não tenho o que falar Eu sou super fã da La Femme Eu não tenho tudo da La Femme Porque a única coleção Tox Free que eles lançaram Foi essa de holográficos Amém senhor Pelo menos a de holográfico É Trifree E eu pude usar Então Esse esmalte tá na minha listinha Porque o tom é lindo A holografia E tudo mais E é isso gente É O que eu tenho pra falar pra vocês hoje É isso Se você gostou Clica no joinha aqui embaixo Deixa o seu comentário Pra mim é super importante Eu tô sentindo aí Uma queda Tanto no blog Como aqui no Youtube De comentário De interação E faz uma foto danada Porque é através do comentário de vocês Da curtidinha de vocês Que eu sei se tá legal Se não tá Eu sei que eu não tenho feito um conteúdo Muito foda aqui pro Youtube Eu tenho essa vontade Eu tenho essa intenção Vocês sabem Infelizmente Eu ainda não ganho dinheiro com isso Blá 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 Não vou ficar me Me fazendo mimimi aqui não É isso Certo? Não deixa de conferir Os links das meninas E por favor Por favor Toquem-se meninas Encosta no peitinho Encosta lá na pepequinha Se olha Vê se não tem manchinha Meu É seu corpo Cara Se ama